A Origem da Burrice Nacional Publicado no Bravo Entre dezembro de 1999 e janeiro de 2000 Repetidamente um fenômeno tem chamado a atenção de professores estrangeiros que vêm lecionar no Brasil Por que nossas crianças estão entre as mais inteligentes do mundo e nossos universitários entre os mais burros? Como é possível que um ser humano dotado se transforme, decorridos 15 anos num oligofrêmico incapaz de montar uma frase com sujeito e verbo? É fácil lançar a culpa no governo e armar em torno do assunto mais um falatório destinado a terminar, como todos, em uma nova extorsão de verbas oficiais Difícil é admitir que um problema tão geral deve ter causas também gerais isto é, que não pertence àquela classe de obstáculos que podem ser removidos pela ação oficial mas aquela outra que só nós mesmos, o povo, a sociedade civil estamos à altura de enfrentar não mediante mobilizações públicas de entusiasmo epidérmico e sim mediante a convergência lenta e teimosa de milhões de ações anônimas longe dos olhos turvos da nossa van sociologia Ora, a condição mais óbvia para o desenvolvimento da inteligência é a organização do saber nossas energias intelectuais mobilizam-se mais facilmente em torno de uns poucos núcleos de interesse fortemente hierarquizados do que numa dispersão de focos de atenção espalhados no ar como mosquitos discernir o importante do irrelevante é o ato inicial da inteligência sem o qual o raciocínio nada pode senão patinar em falso em cima de equívocos se, porém, cada homem tivesse de realizar por suas forças essa operação reduzindo a um esquema quintessencial de sua própria invenção a totalidade dos dados disponíveis no ambiente físico milhões de vidas não bastariam para que ele chegasse a obter um começo de orientação no mundo a cultura, impregnada na sociedade em torno e resultado de sucessivas filtragens da experiência acumulada dá pronto a cada ser humano um quadro dos ângulos de interesse essencial de modo que não resta ao indivíduo senão operar nesse mostruário um segundo recorte em conformidade com os seus interesses pessoais quando digo que a cultura está impregnada na sociedade em torno isto significa que a seleção dos pontos importantes transparece na organização das cidades nos monumentos públicos no estilo arquitetônico nos museus nos cartazes dos teatros na imprensa nos debates entre as pessoas letradas nos giros da linguagem corrente nas estantes das livrarias e last not least nos programas de ensino quem quer que desembarque num país qualquer da Europa ou em alguns da Ásia já obtém por um primeiro exame desse mostruário uma visão bem clara dos pontos de interesse mais permanente que constitui uma espécie de fundo de referência cultural bem distinto dos focos de atenção mais atual e momentânea que se recortam sobre esse fundo sem encobri-lo só de andar pelas ruas o cidadão aí pode enxergar os marcos que o situam num lugar preciso do mapa histórico desde o qual ele pode medir quanto tempo as coisas duraram e qual a sua importância maior ou menor para a vida humana se ele olha para os cartazes dos teatros nota que certas peças estão sendo reencenadas este ano porque são reencenadas todos os anos ao passo que outras que fizeram algum sucesso no ano passado desapareceram do repertório basta isto para que ele adquira um senso da diferença entre o que importa e o que não importa ao entrar em qualquer livraria o contraste entre as estantes onde estão sempre expostos os mesmos títulos essenciais e aquelas onde os lançamentos mais recentes se revezam mostra-lhe a diferença entre o patrimônio escrito de valor permanente e o comércio livreiro de alta rotatividade na escola, ele sabe que vai aprender certas coisas que seus pais, avós e bisavós também aprenderam e outras que são novidade e que talvez terão desaparecido do currículo na geração seguinte tudo, em suma, no ambiente plástico e verbal contribui para que o indivíduo adquira sem esforço consciente, um senso de hierarquia e de orientação no tempo histórico, na cultura, na humanidade no Brasil isso, não existe o ambiente visual urbano é caótico e disforme a divulgação cultural parece calculada para tornar o essencial indissernível do irrelevante o que surgiu ontem para desaparecer amanhã assume o peso das realidades milenares os programas educacionais oferecem como verdade definitiva opiniões que vieram com a moeda e desapareceram com ela tudo é uma agitação superficial infinitamente confusa onde o efêmero parece eterno e o irrelevante ocupa o centro do mundo nenhum ser humano, mesmo genial, pode atravessar essa selva selvagia e sair intelectualmente ileso do outro lado largado no meio de um caos de valores e contra valores indisserníveis ele se perde numa densa malha de dúvidas ociosas e equívocos elementares forçado a reinventar a roda e a redescobrir a pólvora mil vezes antes de poder passar ao item seguinte que não chega nunca nesse ambiente, a difusão das novidades intelectuais em vez de fomentar discussões inteligentes só pode atuar como força entrópica e dispersante não há nada mais consternador do que uma inteligência sem cultura despreparada, nua e selvagem que se nutre do último viente de paraíte e arrota uma sucessão de perguntas cretinas onde a sofisticação pedante do raciocínio se apoia na mais grosseira ignorância dos fundamentos do assunto acrescente-se a esses ingredientes a arrogância juvenil estimulada pelas lisonjas demagógicas da mídia e tem-se a fórmula média do estudante universitário brasileiro é impossível discutir com ele quando a mente assim deformada entra a produzir objeções numa discussão seu interlocutor, culto e bem-intencionado se não é muito inérgico no emprego da vara de marmelo leva a desvantagem necessariamente quem pode vencer um debatedor tenasque confiante na aparente correção formal do seu raciocínio está protegido pela própria ignorância contra a percepção da falsidade das premissas com um sujeito assim não cabe a gente argumentar cabe apenas transmitir-lhe as informações faltantes educá-lo, em suma mas, precisamente, ele não vai deixar você educá-lo porque a ideologia de rebelde posudo que Linco tiram desde pequeno faz pensar que é mais bonito humilhar um professor do que aprender com ele eis como um menino inteligente se transforma num debatedor idiota vacinado para todo ou sempre contra qualquer conhecimento do assunto em debate as objeções cretinas nascem, de certo, de um impulso saudável não há mais notório sinal de inteligência filosófica do que a capacidade de perceber contradições a sensibilidade para a presença de problemas o brasileiro tem isso até demais contrariando o lugar comum que afirma a nossa falta de vocação para a filosofia eu diria que somos o povo mais filosófico do planeta a prova disso é o nosso senso de humor o engraçado nasce, como as perguntas filosóficas da percepção de incongruências lógicas ou existenciais mas que destino terá o jovem pensador que abraços com o debate filosófico se veja privado de uma perspectiva histórica de uma visão da evolução das discussões de um conhecimento enfim dos status coestiones mesmo na doce hipótese de que por natural instinto de comedimento ele se recuse ao bate-boca estéreo e prefira trancar-se em casa para raciocinar a sós ele não passará nunca de um especulador maluco de um novo Brás Cubas a rebuscar em vão soluções já mil vezes encontradas a polemizar com as sombras de seus próprios enganos a esgotar-se em perguntas estéreis e em tentativas de provar o impossível enfim, cansado e amedrontado de um mergulho solitário que não arrisca levá-lo senão ao hospício ele aderirá por mero instinto autoterapêutico ao discurso padronizado mais à mão uma carteirinha do PCdoB lhe dará um sentimento de retorno à condição humana e não há nada mais perigoso no mundo do que um idiota persuadido da sua própria normalidade tal é o destino da maior parte da nossa jovem inteligência quem esteja consciente dessas coisas não poderá deixar de admitir que elas são a consequência inapelável da nossa incapacidade ou recusa de absorver o legado histórico da Europa e do mundo quanto mais nos libertamos de um passado que daria sentido de historicidade a nossa inteligência mais nos tornamos escravos de uma atualidade invasiva que a desoriente e debilita nesse sentido os movimentos de libertação e de independência que cortaram nossas ligações com as raízes europeias não nos libertaram senão da base mesma da nossa autodefesa para nos deixar inermes e sonsos a mercê das perturbadoras casualidades da mídia e da moda roubaram-nos o mapa do mundo para nos deixar perdidos no meio de um deserto onde é preciso recomeçar sempre o caminho de novo e de novo para não chegar a parte alguma destituíram-nos do senso da hierarquia e das proporções para nos tornar escravos de debates viciados e conjeturações ociosas que não nos deixam pensar nem agir oferecer a um povo esse tipo de falsa libertação é algo que está para mim na escala dos grandes crimes na escala do genocídio cultural e não é de espantar que no meio de tantas hesitações e equívocos ninguém seja capaz de perceber a ligação óbvia entre esse tipo de iniciativas modernizantes e o estado catastrófico de uma cultura que se entrega sem reação por mínima que seja ao estupro midiático internacional não é de espantar que ninguém note o elo de cumplicidade secreta mas indissolúvel entre o fetichismo da independência estereotipada e a realidade da dependência crescente não me perguntem portanto o que acho de marios oswaldes minutis bobsito tiquante bem como de seus cultores e discípulos atuais que desmantelando o idioma sob pretextos morbidamente artificiosos e pedantes o entregam inerme nas mãos de quem faz dele a lixeira dos detritos do inglês midiático nem me pensam em público para opinar sobre quaisquer outros importadores de novidades culturais que de tempos em tempos refazem o Brasil no molde do último figurino esse tipo de reformador cultural deslumbrado que sem uma autêntica visão universal das coisas e movido somente pela comissão de atualismo quando não pela ânsia de epaterle borgióis se mete a destruir valores que não compreende é a praga mais nefasta que pode se abater sobre uma cultura e informação induzindo a destruir as bases em que começava a se erguer e não pondo em seu lugar senão pseudo valores efêmeros cuja rápida substituição abrirá cada vez mais sob os pés dela o abismo sem fim das dúvidas ociosas e das perguntas pretinas se queremos preservar e desenvolver a inteligência do nosso povo em vez de a esfarelar em tagarela e cistério o que temos de importar não é a novidade é toda a história é todo o passado humano temos de espalhar pelas ruas pelos cartazes pelos monumentos pelas livrarias e pelas escolas as lições de laucei e pitágoras vitrúvio e passioli aristóteles e platão homério e dante virgílio e xancara rumi e ignarabi tomás e boa aventura quem antes de fortalecer a inteligência juvenil com esse tipo de alimento a perturba e debilita com novidades indigeríveis é nada menos que um molestador de menores um estuprador espiritual e se o faz com intuito político ou comercial o crime tem ainda o agravante do motivo torpe que um for o o o o Obrigado.